Eu vou pedir ao Senhor Jesus neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante do Teu altar. Nós cremos, meu Pai, que este culto será impactante. Vidas serão transformadas, libertas em o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, essa pessoa clama pela resposta. Oh, meu irmão, levante a sua voz agora, abra o seu coração. Isso. Quais são as suas lutas? Apresente elas agora ao Senhor. Jesus, eu tenho enfrentado a batalha muito séria do meu casamento. Fala isso pra Ele. Se você é essa pessoa, se é um problema na sua saúde, meu irmão, abra o seu coração agora. E creia na cura. Jesus Cristo é da saúde, meu irmão. Levante a sua cabeça. Isso, você não nasceu para ficar prostrado diante dessa situação, não. Oh, nós queremos o Teu operar, Senhor. Nós queremos o Teu agir, Jesus. Aleluia. Não vou me entregar. Não vou desistir. De lutar. De lutar. De lutar. Declarecei. Sei. Que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Tome posse da sua bênção, irmão. Se agora eu não posso ver uma solução e parece que tudo acabou. Eu sei que em breve, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer. Levanta as suas mãos e declare. E o milagre vai acontecer. A palavra final. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa se dizem que ele está o sim. 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 E a resposta está perto de chegar. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. E a paz. O que ele fará? Eu vou desistir. Fica firme, meu irmão. De lutar, esclarecei, esclarecei. E ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Esclarece agora. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou. Eu sei que em breve, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer. Então abra o seu coração e declare. E o milagre vai acontecer. A palavra final, a palavra final. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa, meu irmão. Não importa se dizem que não. Ele está o sim e o amém. Ele está o sim e o amém. Declare minha resposta. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Só a sua voz. Para finalizar o milagre. E o milagre. A palavra final. Vem de quem? Vem do Senhor. Creia. Ele está trabalhando em meu favor. Não ir. Creia que nele está o sim e o amém. Declare isso. Ele está. Ele está. Resposta. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Vou confiar. Vamos aplaudir a Jesus. Que ele merece. Glória a Deus. Pode se aceitar. Diga amém. Glória a Deus. Queria ouvir o seu testemunho. Você que tem o testemunho de fé para contar. Pelo menos duas pessoas. Pastor, eu vou testificar aqui. Testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Quem é a primeira pessoa que vai se colocar de pé? Contar um testemunho de fé. Aquilo que Deus fez. A grande obra que Deus fez na sua vida. Isso. Em nome do Senhor Jesus. A primeira pessoa. Pode se colocar de pé, meu querido. Olha lá. Isso. Pastor, tem um testemunho ali. E já tem um irmão ali. Em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Pastor, eu vou contar o testemunho de libertação. Eu fui liberto. Eu era dependente químico. Eu era viciado. Eu bebia muito. Fumava demais, pastor. E eu fui liberto em nome de Jesus. Bandeira verde. Aqui é a minha direção.